Música Os testes de polígrafo na televisão são de fiar? A televisão normalmente tem um objetivo diferente de um teste de polígrafo. A televisão dedica-se a entreter, ao entretenimento e à informação. O objetivo de um teste de polígrafo é aproximar-se o mais possível da verdade. São duas coisas totalmente diferentes. Agora, isto não significa que haja programas de televisão que tentam aproximar-se o mais possível da aplicação primária do polígrafo. Como sempre, depende do tratamento que o programa de televisão vai dar à aplicação do polígrafo. O teste normalmente, ou pelo menos assim deveria ser, no programa de televisão, sempre é uma simulação de testes que foram realizados antes do início do programa. Quando se utiliza um teste de polígrafo ao vivo, a sua fiabilidade é zero, nula. Então, depende basicamente do formato, como é aplicado o teste de polígrafo no programa de entretenimento. Mas a regra é bastante simples. Quanto mais perguntas se fazem, mais difícil é manter um alto grau de fiabilidade com respeito ao teste. Mas eu penso que o público em casa dá-se conta quando um teste é bem aplicado ou não bem aplicado. Talvez não num programa, mas se são vários programas, as pessoas dão-se conta em casa se realmente têm alguma fiabilidade ou não. Mas o mais importante aqui é explicar uma coisa. Não se podem fiar do que veem na televisão na hora de contratar um teste de polígrafo. O teste de polígrafo na televisão não é uma imagem fiel de um teste de polígrafo profissional. Tem que perceber que o técnico, num teste de polígrafo profissional, tem que seguir um certo protocolo, certas normas, certas regras, para poder garantir uma alta fiabilidade nos resultados do teste. O que lhe deve preocupar é poder explicar a situação ao técnico e ele saberá que técnica aplicar e que perguntas fazer. Não pense em perguntas, pense em caso, em tema que deve explicar e que deve resolver. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, suscreva o canal. Suscreva o nosso canal e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Se inscreva o nosso canal e se inscreva no canal.